O pessoal que sabe o tratinho, arroz com pastas e vegetais, feijão com bastante alho louro, pisadinho de abobrinha verde com cogumelos inteiros, Paris, poró, com aqui fimentão, cebola, tomate, saladinha básica de alface, tomate, pepino, mini pepino e cebola, aqui um pedacinho de pato, assado. Aí está meu pratinho, agora eu vou comer e vou saborear. Beleza, tô salivando, beijo, tchau!